Vitória nossa, graças a Deus, louvado para todos sempre seja o nome de Jesus, queridos, com muita alegria começamos em ponto às 7h30 e louvo a Deus por estar vendo vocês, meus irmãos, minhas irmãs, minha família em Cristo Jesus, muito feliz já em ponto já ter um número maravilhoso de pessoas que já estão na casa do Senhor, a você também, ou que nos assiste ou que vai nos assistir pela internet, a bênção do Senhor seja contigo, sua casa e sua família, amém queridos? Nós estamos dando continuação sobre sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e hoje eu tirei um tempo para ficar pesquisando e vi coisas assim tremendo, é claro que o tempo, eu fiquei pesquisando muitas coisas para mim mesmo e fui observando de acordo com os sinais da vinda de Jesus Cristo, amado, vocês nem imaginam, nem imaginam, eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me dá honestamente, de estar na casa do Senhor, eu não tenho palavra para agradecer e ser salvo assim como você é salvo, eu não tenho palavra para agradecer a Deus de Ele ter me tirado da lama e me colocado na luz e eu nunca mais quero voltar por lá, porque quem conhece da onde saiu e quem conhece a palavra para lá não volta, o mundo é pura ilusão, o mundo é pura ilusão, não tem nada no mundo que preste para nós, nada, nada, se tivesse algo que prestasse, presta atenção nisso, isso pode marcar a tua vida hoje, se no mundo tivesse algo que prestasse, Deus não mandaria Jesus Cristo, se mandou, é porque não tinha nada que preste, e se nós viemos de lá, por que para lá querer voltar? E se nós já fomos livrados dele, por que ficar titubeando entre dois caminhos? Uma hora eu estou lá, outra hora eu estou cá. Eu vou falar uma coisa para vocês, até porque eu gosto de começar um pouco descontraído, ainda que dentro do assunto. eu já falei isso por várias vezes, mas pelo menos, eu tenho certeza que o Paulo de Isabel não conhece, então eu vou falar para vocês, os demais também. Eu era garoto, estava eu, meu irmão, nós éramos, tínhamos casas, mas éramos meninos de rua, nós tínhamos casa para voltar, e eu me lembro que nós íamos ali, eu gostava muito de ir para a Quinta da Boa Vista, e ali, nós íamos de trem, e na hora de voltar também, nós pulávamos o muro ali, e você deve conhecer bem aquela área ali, né? Já fez aquilo ali, né? Então nós saímos da Quinta da Boa Vista e voltamos, obrigado querido. Nós voltamos e pulamos o muro, para poder pegar o trem, e só que, incrível, nós estávamos na estação, o trem veio. Presta atenção nisso, o trem veio, o trem chegou na estação, e nós entramos, porque cargas d'águas, eu não sei, o trem não saía, e ficou cinco minutos, e ficou dez minutos, e o trem não saía, e todo mundo que estava no trem, repita comigo, ficaram no trem, mas o Wagner cismou de fazer brincadeirinha, o Wagner cismou de brincar, aí, o trem, estava mais ou menos assim, aqui a gente conhece, chama de plataforma, não é verdade? Aí aqui, o trem, estava na plataforma, então, você podia, sair do trem, mas, já estava no final, porque o trem tinha começado a andar, e parou, então, ficou aqui, daqui para cá, ele estava na plataforma, na plataforma, mas, tinha essa parte aqui, que estava fora da plataforma, e a gente foi querer brincar, onde? O trem? Estava fora da plataforma, aí, a gente ficava olhando, aí, o trem não saía, aí, a gente foi lá, e... pulou na linha do trem, saía correndo, cara, é coisa de caramba mesmo, coisa de bobo, né? Aí, presta atenção, se é bobeira ou não é, aí, a gente subia, a plataforma, entrava no trem de novo, o bendito do trem não saía, aí, a gente, já que eu não vou sair, a gente quer brincar, e... Ah, e assim, eu fiz umas três vezes, aí, eu voltei, pro trem de novo, o trem não saía, eu fui de novo, eu pulei, o trem foi embora, aí, aquele desespero, que eu, aí, eu não podia voltar, porque, como é que eu vou subir? O trem andando, e o meu irmão ficou no trem, ficou desesperado, porque, eu fiquei, e ele foi, aí, aí, eu falei, eu vou pegar o próximo, e aí, rapaz, mas, que desapontamento, o trem foi embora, e eu fiquei, você não imagina, até hoje, eu lembro disso, cuidado, pra você não ficar brincando, de sair do trem, e voltar pro trem, e voltar pro trem, sair do trem, e voltar pro trem, porque, um dia, o trem vai sair, e você não, tem mais, hein, não tem próxima estação, e não tem outro trem, alguém pode dizer amém? Foi bom, aí, quem não conhecia, nunca mais eu me esqueci disso, de trem, ou seja, da graça, da igreja, a gente não pode estar saindo, e voltando, saindo, e voltando, porque, um dia, a gente sai, e o trem vai embora, não tem mais, como voltar, então, querido, nós estamos falando, sobre a vinda de Jesus Cristo, queira o demônio, ou não, queira o inferno, ou não, queira quem queira, ou não, Jesus, está voltando, amém, alguém disse assim, eu não acredito em Deus, eu falei, não muda ele, não muda Jesus, não muda, quem não quiser acreditar em Deus, não muda Deus, não muda a palavra, não muda seu propósito, não muda nada, só, aquela pessoa, como coisa, eu não acredito, e, como coisa, se fosse alguma coisa, não muda nada, Deus continua sendo Deus, comigo, ou sem migo, contigo ou sem tigo, Jesus continua o mesmo, mas, nós temos que perseverar, nós somos igreja, e eu quero agradecer a Deus, você, de ter chegado aqui, esta noite, porque nós vamos falar, sobre, sinais, que antecedem, a vinda de Jesus, quantos dizem, amém, vamos estar de pé, querido, por gentileza, mas, eu queria que você, já, olhasse para essa pessoa, que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, você podia cumprimentar ele, podia cumprimentar ela, diz que, bom, você está aqui, você é meu irmão, e nós vamos para o mesmo céu, diga para ele, você é o meu irmão, e nós estamos indo para o mesmo céu, queira o inimigo ou não, nós estamos indo para o céu também, céu de glória, aleluia, 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 louvado seja o nome de Jesus, isso, não dá para sair do trem, não dá, não dá para sair do trem, aleluia, abre aí, por gentileza, Mateus capítulo de número 24, diz assim, a partir do versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele, os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, estando assentado no monte da oliveira, chegaram-se ele, a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e do fim do mundo, e Jesus respondendo-lhe, disse-lhes, preste atenção, acautelai-vos, que ninguém vos engane, primeira coisa que Deus falou para ele, vocês querem saber, quando é a minha próxima, quando é a minha vinda, e quando o fim, primeiro lugar, cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito, você sabe o que significa, olha aqui para mim, você sabe que uma das coisas, uma das coisas, teologicamente, que diz, muitos aparecerão e dirão, eu sou o, você sabe o que significa Cristo, na Bíblia, você sabe qual o significado da palavra Cristo? Hã? Ungido. Muitos aparecerão e dirão, eu sou ungido, e a enganarão muito, porque está dizendo que é, mas ele não é. Muitos aparecerão e dirão, virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Peraí, 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 presta atenção nisso. Ele não, aqui diz, porque muitos virão, e não, ele não vai dizer, eu sou o Cristo, nunca os virão, mas eles virão em que? Em? Então, peraí, peraí, em meu nome, então quer dizer, faz sentido o que está sendo dito ou não é? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou ungido. Não está dizendo, muitos virão e dirão, eu sou Jesus Cristo. Muitos virão em meu nome, dizendo que é ungido. Cuidado, para que ninguém vos engane, dizendo que é ungido, com cara de ungido, com pinta de ungido, mas não é ungido. Olha para a árvore e dá uma olhada nos frutos, porque nos, pelos frutos, você vai conhecer a árvore. Então, não caminhe com quem não tem fruto. Não siga, pastor, quem seja, o título que for, mas que não tem fruto. Cuidado, para que ninguém vos engane. Eu já estou dando aula em vocês de pé, eu preciso do que vocês sentem. Mas, olha só, Jesus disse assim, e eu virei de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim. Pode se assentar, peraí, vamos orar, vamos orar. Pai, em nome do teu filho amado, Jesus, quero te agradecer, amado da minha alma, glorificado, exaltado seja teu nome. Deus da igreja, mestre querido. Senhor, nós queremos aqui no teu nome. Mas, Senhor, segundo a tua palavra, te exaltar, te glorificar, te magnificar, e dizer que tu é lindo, poderoso, maravilhoso, santo, tu é tremendo, Senhor. Muito obrigado. Senhor, abra nossas mentes. Senhor, glorifica teu nome, dá-nos sabedoria, para que nós podamos entender, não só com intelecto, mas entender também, Senhor, com a sabedoria do teu Espírito em nossas vidas. Não queremos só aprender, nós queremos, Senhor, guardar e praticar em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Podês assentar-se, querido? Antes de eu dar a continuação, abre para mim, Isaías, capítulo 60. Isaías 60. É que me fizeram uma pergunta, irmã Zaid, uau. Zaid, uau. Diz assim, olha, o capítulo 60, versículo 8, diz assim, Quem são estes? Isaías 68. Quem são estes que vêm voando como nuvens, e como pomba às suas janelas? Aqui diz o seguinte, essa é uma referência alusiva. Muitos, é claro, eles dizem que esta profecia foi dada a Isaías a respeito de quando a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Então, diz, segundo os teólogos, os historiadores falam da, que essa é a parte que fala sobre a profecia do avião. Olha, presta atenção, que ele diz o seguinte, ó. Quem são estes que vêm voando como nuvens? E como pombas às suas janelas? Então, quer dizer, isso é algo que fala sobre avião? E se você abrir, e agora em Naum... E como diz o outro, e por aí vai. Abra em Naum. Eu gosto de Naum, que Naum some, você tem que buscar igual ouro. Depois de Jonas, você vai lá em Miqueias. Aí depois de Miqueias, você acha Naum. Só para te ajudar. Naum capítulo 2, versículo de número 4. Amém? Diz assim, os carros se enfurecerão nas praças. Chocar-se-ão pelas ruas. O seu perecer é como de tocha. Correrão como relâmpagos. Essa é uma visão de Naum, em que teria visto o que chamamos hoje automóveis. 2. 2, 4. Então, ele mostra que... Ele viu, praticamente, um trânsito louco. E carros se chocando. Entendeu? Vai ver que ele deve ter visto... Eu não digo nem do Rio de Janeiro. Mas vocês já viram na Índia, meu irmão? O que é aquilo? Uma vez me mandaram... Eu vi agora... Me mandaram não. Eu vi no Facebook. Rapaz, tu diz assim... Caramba, isso aqui não bate. Vai bater, vai bater. Rapaz, é um negócio assim, ó. Eu nunca tinha visto um negócio daquele ali. Então, os carros andam furiosamente nas ruas, cruzam as praças em toda direção. E ele diz, parece como tocha e corre como os relâmpagos. Então, querido, essa é a descrição. Então, meu amado, fica aí apenas a pergunta da irmã que ela tinha. E eu falei. Quando eu busco, corro atrás para estudar. Até pelo fato que é interessante. E fala de luzes, fala de farol. E o próprio Daniel fala também que a ciência se multiplicaria. Então, hoje, você sabia que a cada dois anos a ciência dobra? A cada dois anos a ciência dobra. Quem teve a oportunidade de ver um pouquinho do Fantástico? Estava dizendo que na Copa do Mundo agora, eles vão... Um camarada totalmente, totalmente paraplégico. Ele vai ficar pela primeira vez em pé. E ele vai ser anexado a um robô. E aquele robô vai ser dominado pela mente dele. E ele vai ser o que vai dar. E paraplégico vai dar o pontapé inicial na bola. Agora, meu irmão, peraí. Mover com a mente. Rapaz, olha aqui para mim. Imagine quando chegar na época que um vai saber o que o outro está pensando. Jeová. Eu não quero ser pastor, não. Não, eu quero que Jesus já tenha me levado. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Você está dentro da igreja. Ô, irmão, faz isso não, querido. Poxa, eu aqui me matando por você. E você pensando. Pelo amor de Deus. Meu irmão, eu estou aqui ministrando. Malaquia 3 de 10. Ladrão, não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ah, vem ele. A gente não... Você sabe por que Deus até hoje não permitiu? Porque isso mata o ser humano. Mata. Olha, eu sou de jeito de Deus. Eu não quero experimentar esta era se um dia for a ver. Eu não quero. Não me interessa. Porque sem saber o que os outros pensam. Já dá um problemão. Imagina então. Imagina quando eu te abraçar. Ô, pastor, que bom te ver. Não é mole, não. Mas deixa eu para lá. Então, está aqui. Eu espero ter respondido a irmã. Dentro... Atenção, pessoal. Dentro do contexto, eu gostaria que se alguém tiver alguma coisa para falar. Ou para perguntar de preferência. Seja dentro do contexto. Quantos dizem amém? Tá bom, querido? Eu falo. Eu sempre digo. Se eu souber, eu digo. Se eu não souber, eu vou estudar. Vou pesquisar dentro da teologia. Dentro da palavra de Deus para dar a resposta. Amém, querido? E basta... Louvo a Deus. Eu estou achando lindo. Maravilhoso. Eu vou ter... Vocês ter vindo aqui. Porque a igreja está mostrando que tem interesse em saber da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é interessante, queridos. Então, vamos lá. Primeiro, nós falamos semana passada, e os irmãos lembram bem, que falamos do sinal do engano. E eu já dei mais uma pincelada. Olha, cuidado, vide que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Isso aqui, irmão, vou ser bem sincero. Isso é pesado demais. Isso é pesado demais. Porque muitos virão em meu nome, dizendo que são o Cristo. O que mais tem hoje, é esse engano. Por quê? O que mais abre hoje, não é butiquim, moço. É a igreja. Porque muitos enganaram. Eu estava hoje estudando, é porque não dá para trazer tudo. Mas tem uns que... Tem até parte da Bíblia que diz assim, ó. Muitos aproveitarão da igreja, para tentar se acumular riquezas. Através da igreja. Então, querido. Muitos se apresentarão, dizendo, ei, eu sou ungido. Por isso que eu digo, queridos. Eu nunca... É por isso que eu não chamo ninguém da igreja de ninguém, Paulo. Eu não chamo ninguém. Vem para essa igreja. Eu não chamo. Porque, primeiro, você tem que saber de quem você está debaixo de autoridade. Segundo, você vai ter que saber quem vai ser teu pastor. Se você não acredita no teu pastor, você está perdendo tempo. Eu estou sendo sincero. Olha, essa aqui é a crispa da nação. Esse aqui sou eu. Não tenho outro. Eu. Sou eu. Ó. Limitado. Sou limitado. Não sou conhecedor de tudo. Tenho defeitos. Um dos meus defeitos... Não vou falar. Pronto. Todo mundo já parou até a respiração. É te amar mais do que você imagina. Pronto. É. A pessoa é defeito. Fala aí, porque... Eu vi um que pegou a ponta do lábio. Eu vou escrever agora. O outro pegou o celular. Já queria gravar, rapaz. Brincadeira. Brincadeira. Rapaz, tem que ter esse negócio de celular e fogo. Então, brincadeira. Mas, escuta só. Eu penso o seguinte. Olha aqui para mim. Nós estamos aqui. Uma vez alguém perguntou assim. Pastor, por que o senhor fala que vamos viajar? Era mais alguém que foi contigo? Eu falei, não. É que na herética, a gente nunca diz. Eu vou. Diz sempre. Nós vamos. Então, estamos aqui. Não quer dizer. Tem mais de um pastor? Sim, tem eu, minha esposa, meus filhos, missionários. Mas, estamos aqui. É uma questão educada para dizer. Há 15 anos. Estamos aqui há 15 anos. Se você não se convenceu. Que pastor Wagner é uma boa pessoa. Como pastor. Dentro da palavra. Não é um sabichão. Não é benihim. E nem benihui. Não é biligrã e nem biligrinho. Eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Agora, 15 anos buscando dar o melhor para o reino de Deus. E eu buscando o melhor para o reino de Deus. O beneficiado está sendo você. Agora, sou sincero. Quem não acha? Ah, pastor, não sei não. Ele grita, ele corre. Esse sou eu, gente. Você tem que saber de quem você vai. Está debaixo da autoridade. Agora, você tem liberdade para escolher para onde você quiser ir. Mas, a Bíblia diz o seguinte. Cuidado para que ninguém vos engane. Porque o que não falta é pessoas dizendo. Eu sou ungido. Eu sou ungido. Eu sou ungido. Eu sou ungido. E, de repente, você vai seguir quem você não conhece. Quem não tem histórico. E, também, uma das coisas que eu posso ajudar. Olha para a árvore, querido. E, ver se tem fruto. Amém? Então, eu não quero dizer, essa é a melhor igreja. Não. Mas, essa... Deus está dentro dela. Porque, o dia que diabo estiver. O dia que diabo estiver. Batizando três na sexta. Salvando seis no domingo. Rapaz, o diabo vai a falência, cara. Diabo não faz isso. Diabo não cura. Diabo não liberta. Então, tenha certeza. E, eu louvo a Deus que você está aqui. Mostra que você quer saber da vinda de Jesus Cristo. Quando diz, amém? Então, um dos sinais que estamos dando é assim. Cuidei para que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque, o diabo, quando não consegue, quando ele não consegue arrebanhar alguém pela descrença, ele vai buscar dar uma outra coisa parecida, para ver se consegue desviar a atenção. Porque, sabe que você tem, você quer. Então, a única coisa que ele quer, é te levar para o engano. Engana tentar mostrar uma coisa que é, mas ela não é. Mas, é parecido. Cuidado com aquilo que é parecido. Cuidado. Eu vou repetir. Cuidado com aquilo que é parecido com o evangelho, mas não é evangelho. Fala de Jesus, mas não tem Jesus. Cuidado. Então, querido, como se precaver contra os falsos profetas, falsos mestres do engano? Primeiro lugar, repita comigo. Devo conhecer a Bíblia. Então, você vê que o pastor Wagner não está falando para você, vocês têm que me seguir. Não. Vocês têm que seguir a Bíblia. Enquanto o pastor Wagner estiver ensinando a Bíblia, enquanto nós estivermos mostrando tudo o que tem na Bíblia, siga, conheça. Porque a Bíblia diz, João 8, 32. Como é que diz? Um, dois e três. E a verdade vus. Querido, quer ir para o céu. Conhece a palavra. Então, cuidado para que ninguém te engane. Conheça a Bíblia. João 8, 32. Quando nós conhecemos a Bíblia, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você se protege contra o engano. Sabe? Leitura diária. E especialmente, foge daquilo que tu não entenda. Vá para o Novo Testamento. Vai, sabe? Tem gente que quer saber qual é aquelas sete cabeças do monstro. Eu não quero saber aquelas sete cabeças do monstro. Eu quero saber que Jesus está voltando. Mas é interessante, me entenda? Eu não sou contra, não. Tudo está na Bíblia. O que eu quero dizer para vocês é que não fica atrelando por enquanto. Se você quer conhecer a Bíblia, conhece os evangelhos, conhece a palavra, conhece o perdão, conhece o amor, conhece João 3, 16. Que Deus enviou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais, tenha a vida eterna. Ele morreu por mim, Ele sofreu por mim, a minha esposa cantou, mostramos ali uma alusão do sofrimento de Jesus. Tudo isso é bom. Conheça a palavra. Tenha leitura diária. A única coisa que você pode fugir do engano é tendo conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a palavra. Sabe? E tem mais. Prove os espíritos. Sabe? Não crê em tudo que ficam tentando passar outras coisas com todo respeito. Tem gente que fica... Ah, pastor. Tem gente que, olha, come de todo tipo de comida. Por exemplo, eles vêm aqui, Assembleia de Deus, Pentecostal, ensina a palavra, dentro da palavra, aí o camarada gosta de escutar o programa do A, o programa do B. Aí tem dois programas de televisão. Um acredita que Jesus vem, o outro acredita que Jesus não vem. O outro é pós-tribulação. Um acredita que vai ser antes da vinda de Jesus, a igreja vai ser tomada. O outro acredita que a igreja vai passar pela igreja. Tribulação. Meu irmão, você fica comendo peixe, mocotó, anguabaiana, isso vai dar uma desinteria, moço. Então, peraí, se você ficar, aí um, eu creio na predestinação, eu não creio na predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, um bom camarada falou assim, pastor, rapaz, pastor, você não acredita que um camarada, um obreiro, que graças a Deus, ele tentou, lá no início da DAF, passar por aqui, mas ele, eu comecei a observar, porque a gente fica observando, não é verdade? E eu falei, rapaz, isso aí, rapaz, Deus foi tão bom, que não levou. Era só, é só, é só PA. Quer saber o que é PA? Ponta de aterro. MO, mão de obra. Mas não é mão de obra boa, aquela mão de obra, problema. Rapaz, o camarada não chegou, e disse, pastor, você acredita que aquele camarada falou para mim, o que foi? Ele disse, querido, que uma vez a gente a salva e acabou. E ele disse que nós dois podíamos ser gay. Olha o cara, rapaz, o que é isso? Olha o que o camarada foi dizer para ele, que a gente já tivesse aceitado Jesus, não importa o que a gente faria, pastor, eu repreendi aquele demônio. Você vê o quê? Camarada com título de ministro, mas com totalmente envenenado, totalmente. Então, queridos, você tem que entender o seguinte, olha só, é por isso que uma vez, eu achei interessante, uma vez estava na mesa pastor Gesiel Gomes e minhas filhas, agora, nós estávamos sentados na mesa, pastor Gesiel falou assim para a minha filha, posso te falar uma coisa? Ela disse, pode, pastor. nunca diga, nunca diga, que fulana é minha melhor amiga, ou fulano é meu melhor amigo, porque não tem melhor amigo do que teu pai e tua mãe. Aí ela parou e disse, tá bom, por quê? O dia que você estiver doente, não tem melhor amigo, não tem, não sabe nem o que fazer contigo. O dia que tu tiver problema para vestir uma roupa, melhor amigo não te veste, o dia que faltar comida na tua mesa, melhor amigo não te dá comida, ela pode te dar um dia, dois dias, três dias, você está enchendo minha paciência aí, sai fora que mamãe não te quer aqui na minha casa, então não é melhor amiga, então você não tem melhor amigo. O que significa? Aquele que cuida de você é o teu melhor amigo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Você não tem dois pastores, você não tem três pastores, você só tem um pastor, aquele que cuida da tua alma, aquele que vela por você, aquele que jejua por você, aquele que te dá ensino, aquele que vem, busca, trabalha para que um dia você vá para o céu. Eu estou falando isso para que ninguém vos engane. E às vezes, olha aqui para mim, às vezes o pastor, né, puxa vida, meu pastor é chato, e às vezes os filhos falam a mesma coisa, a minha mãe é quadrada, meu pai está fora de moda. Vê se não bate. Mas quem é que cuida de você? Teu pai está fora de moda, tua mãe está fora de moda, mas quem te alimenta? É teu pai e tua mãe. Quem te sustenta? É teu pai e tua mãe. Quem te carrega no colo? É teu pai e tua mãe. Quem trocou as tuas fraldas? Foi teu pai e a tua mãe. Quem te levou para o hospital? Teu pai e tua mãe. Quem planeja teu futuro? Teu pai e tua mãe. Quem quer você feliz? Teu pai e tua mãe. Quem quer fazer de tudo que você mensa na vida? Teu pai e tua mãe. Os teus amigos podem ter te abandonado. Eles entraram na tua vida e saíram da tua vida, mas teu pai e tua mãe continuam. E teu pastor está aqui 15 anos, querido, cuidando de você. Tem uns que não precisam mais trocar a fralda, graças a Deus. É verdade. Pensa nisso, numa área espiritual. Pensa numa área espiritual. Não é verdade? Quando a pessoa entra aqui, não é verdade? Mas Jesus vai lavando, vai com seu sangue, vai, então, isso aqui. A Bíblia diz que nós somos lavados pela palavra. Cuidado que ninguém vos engane. Pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando da vinda de Jesus Cristo. Porque virão outros aí que não estou dizendo, olha, aonde Deus te levar, eu bato o palmo e digo, vai na benção do Senhor Jesus. Agora, cuidado com aqueles que querem dizer que são teu amigo e não são teu amigos. São teu pai e não são teu pai. É ungido e não é ungido. Eles só querem te enganar. Eles só querem que você seja enganado. Então, ele vai tentar distorcer, sabe? Ele vai, segundo, repita comigo, primeiro, como se precaver quanto falso profeta? Repita comigo, cuidado com o engano. conheça a Bíblia, prove os Espíritos. Terceiro, repita comigo, busque direção divina. Querido, buscar a direção divina, a direção de Deus na sua vida, é o ensino da palavra, frequente estudo bíblico. Sabe, provérbios 3 e 6, diz que reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amado, não é vim um estudo bíblico, me deixa ensinar a você. Não é vim a um, é constantemente. Ninguém se forma numa faculdade por uma vez por semana, é constantemente. Ninguém se torna engenheiro indo simplesmente uma vez para a semana. Você tem que ir constantemente. Ninguém se torna um excelente advogado indo para a escola aos sábados para aprender de lei. Você tem que ir constantemente. Agora, para aprender sobre a vinda de Jesus Cristo, para você estar bem na casa do Senhor, para você ser alimentado pela palavra, você precisa de estudo constantemente. Para você sobreviver, você come comida de manhã, de tarde e de noite. Pelo menos, eu sou assim. Tem mais alguém aí? Tem. E olha, hoje, hoje eu peguei um cafezinho da manhã, um bom almoço, à tarde, posso confessar o que eu fiz à tarde? Eu tomei um café à moda do meu pai. A Rosa tinha feito um anguzinho lá em casa e virou assim. Dois dias para o outro virou japonês, que é soborô. Então, soborou um bocado. Rapaz, eu fiz um café fresquinho. Eu quero saber quem é que já fez isso também. Cortou um angu, botou no prato, café com angu, no prato, comido com culé. Alguém já teve essa experiência? Olha lá, pelo menos tem um comigo lá. Graças a Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu não estou sozinho nessa jornada, moço. Angu polenta. Angu polenta. Em português aí, o que é polenta? Aquela farinha de milho feito com água. aí fica durinho. Hein? As amigas? Com leite também. Olha, então quer dizer, eu como de manhã, de tarde, à noite eu como menor, só mais uma feijoada para poder, porque para não dormir muito cheio, só uma feijoadinha, uma rabada também, assim, para ir mais devagar. Mas eu como. Sabe o que significa isso? Eu quero dizer que se eu não comer o meu corpo perde as forças. Se tu não tiver palavra, o teu espírito perde força. Amém, querido? Vamos lá. Segundo, então peraí, conheça a Bíblia, prove o espírito, busque direção de Deus ou direção divina. Terceiro, se você quer se precaver contra os falsos profetas, fuja da imoralidade. Uma mente cheia de carnalidade e pecado não consegue discernir entre o santo e o profano, entre o bom e o mal, porque a cabeça está totalmente tomada pela carnalidade. Aí você não entende o que é bom, o que é ruim, o que é momento de Deus, o que não é momento de Deus. Aí você está dizendo que ter mais de uma é benção de Deus, quando a Bíblia não fala isso. Chuta a tua família, porque arruma outra, quando a Bíblia não fala isso. Não é verdade? A Bíblia diz para mim, dá a carta de divórcio, conversa fiada, aquilo que uniu Deus não separe o homem. Agora, quando você tem a mente espiritual, a Bíblia diz que as coisas espirituais discernem daquilo que é espiritual. Agora, a carnal vai para aquilo que é carnal. Então, querido, fuja da imoralidade. Outro, manifeste sua fé adiante dos outros. Não fique calado não, o mundo está confuso. E eu louvo a Deus mais uma vez, quero parabenizar os irmãos que saíram sábado para a... Vamos dar um aplauso ao Senhor pelos evangelistas. quero agradecer a Deus. Quem pregou no sábado? Você pregou no sábado, Ronei pregou no sábado, a irmã Nete pregou no sábado, o Juninho pregou no sábado, o Mário pregou no sábado, quem mais pregou? Kevin, o presbítero Kevin também pregou no sábado, quem mais pregou no sábado? Irmão, isso aqui fica fechado de dia. Irmão Simara pregou no sábado, irmão, você quer pregar querido? Vou te apresentar sábado que vem, prepare o teu sermão ali na igreja da Dandas, bem em frente ali ao Brasil Remitência. Você está entendendo? Aí o que aconteceu? Sementes foram plantadas, você viu a dificuldade que aquela mulher levou para chegar aqui à frente, mas ela veio, aceitou Jesus e sabe o que? Eu estava conversando agora com o presbítero Ronen e ele disse, perguntou para aquele senhor, aquele velhinho, o senhor gostou? Ele disse, gostei muito, aqui eu não vi hipocrisia. Aí o Ronen falou assim, rapaz, aonde ele foi? Ele disse, eu não vi hipocrisia, ou seja, ele ouviu uma palavra de verdade. Vocês estão vendo, querido? e ele veio, a senhora veio, a outra veio, e olha, ela tinha tudo para ficar em casa. Você viu? Uma mão já não funcionada, a outra com bem pouca força, mas ela veio. Então, querido, sabe, manifeste a sua fé, evangelista, seja pai, seja mãe, ganha alma, fala da palavra de Deus para alguém, alguém, ganha uma alma por ano, mas ganha alguém, sabe, telefona, procura saber, ajuda, sabe dar apoio, sabe por quê? Jesus está voltando. E tem uma palavra que nunca sai da minha mente, é incrível, ela diz assim mesmo, ajude, salve a, alguns, ele não diz todo, pelo menos alguns, alguns, um na tua vida, dois, três, alguns que estão indo para o inferno. Eu estava, eu estava, no meu devocional pela manhã, eu estava agradecendo coisas de 34 anos atrás, Senhor, muito obrigado, por aqueles irmãos que foram na minha casa, dali, escuta só, dali, daquela visita, hoje vocês têm pastora, eu vou repetir isso, daquela visita, hoje vocês têm pastor, imagine o que vocês estão fazendo agora, sabe o que vocês vão fazer? os profetas da próxima geração, homens e mulheres das próximas gerações, os jovens da próxima geração, algo que você pode, no meio da rua, trazer uma palavra, Jesus está voltando, sabe, ande em espírito, sabe, essa é a vontade do Senhor, não vamos ser insensato, vamos buscar, sabe o que? A palavra de Deus, Ele diz o seguinte, não vos embriagueis com o vinho, e que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5, 17 e 18, tem gente que quer andar com contenda, quer saber do problema de um do outro, não, enchei-vos do Espírito, tanta gente está esperando por você, eles estão indo para o inferno, eles estão indo para o inferno, à espera de alguém, que possa falar de Jesus para ele, ou de Jesus para ela, então o inimigo quer enganar, cuidado que ninguém vos engane, segundo sinal, repita comigo, guerras e rumores de guerra, sabe o que eu estive escrevendo hoje, você não vai acreditar, já houve, segundo eles, catalogado, 18 mil guerras, eu vou repetir, 18 mil guerras, você quer se assustar agora? Irmãos, deixa, eu estou fazendo, eu pesquiso, eu gosto de pesquisar, eu fui ver sobre guerras, e me assustou, você não vai imaginar, o que é que eu vi, nessas 18 mil guerras, adivinha quantas pessoas morreram? 18 bilhões de pessoas morreram, bilhões, não, não, eu estou falando de todas as guerras catalogadas, no mundo, 18 bilhões, mas peraí pastor, nós estamos falando que o mundo tem o que? 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, não é isso? Mas como é que morreram? Exatamente isso querido, tem 7 bilhões, porque um, estão matando, o outro, 18 bilhões, de pessoas morreram, então, o que o senhor está falando isso? Primeiro, nós estamos falando do engano, cuidado que ninguém vos engane, então, rapidamente aqui, um minutinho, muitos dirão, muitos virão o meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, então, olha os enganos, eu só estou pegando um engano, um engano, que eles vão entrar, dentro, o inimigo vai entrar, presta atenção comigo, vão entrar dentro da igreja, para roubar você, eu vou mais profundo, ele vai entrar dentro da igreja, para roubar você, ele vai entrar dentro da igreja, para tentar arrumar uma picuinha, para arrancar você, aí mais outra picuinha, para acabar com a tua família, aí você está tão preocupado, com problema de família, que aí você já não lembra, nem mais que Jesus Cristo existe, e tua fé, vai embora, cuidado, cuidado, para que ninguém vos engane, então, cuidado, porque o inimigo vai entrar, para roubar a tua fé, para roubar a tua fé, segundo, sinal de guerra, e rumor de guerra, agora, quantos concordam, que na atualidade, nós estamos vivendo, os maiores enganos, os maiores enganos, quantos aí, dizendo que é ungido, e não são ungidos, coisa nenhuma, enganando, e não, e nessa cidade, nessa cidade, não vamos correr não, nessa cidade, já houve, escândalos, nessa cidade, e uma vez, quando eu cheguei aqui, eu nunca mais me esqueci, foi uma das primeiras coisas, obrigado, e eu pedi um irmão, para sair comigo, e ele, não sabia, não conhecia nada, a minha carteira de motorista, era a carteira dos Estados Unidos, e, e ele foi comigo, me levou, até ali, pelo lado do aeroporto, no, 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 um negócio de, mudar a minha carteira, e estávamos falando, e eu cheio de sonho, cheio de vontade, cheguei, a comentar, sobre, um tempo, quem sabe, termo na nossa igreja, sabe que o irmão, virou para mim, e disse, pastor, é como ele dizesse assim, era como eu estivesse falando, isso mesmo, Milton, a gente está cansado, de ser enganada, foi, era isso que ele quis dizer, como ele dizesse assim, não engana a gente não, pastor, não vem aqui para enganar a gente não, olha como é que o camarada estava, ele não falou com essas palavras, mas eu entendi, disse, pastor, já teve gente aqui, que fizeram a mesma coisa, e pegou o dinheiro, e sumiu, e fizeram, disse o que? E sumiu, e eu fiquei só olhando, falei, Jesus, como é que esse povo está ferido, e não demorou muito, querido, apareceu mais outro, dizendo que era ungido, aí pegou um pouquinho de outro, outra igreja, tirou os músicos da outra igreja, tirou mais os líderes de outra igreja, e formou, e o camarada, andava, vem conversar comigo, e eu falei, rapaz, olha, toma cuidado, você precisa conhecer, quem você está seguindo, não deu outra, tornou-se, amigo, dele, do pastor, e só esse, só esse, o camarada, deu, um tombo nele, de 30 mil dólares, sumiu, muitos aparecerão, dizendo, eu sou ungido, que ninguém, vos engane, eu posso dizer isso, porque eu estou aqui 15 anos, eu posso falar isso, porque eu estou aqui 15 anos, vocês não tem o melhor pastor, mas uma coisa certa, você tem, um pastor, que tem comunhão, com Deus, eu tenho muito o que aprender, estou te falando, tenho muito o que aprender, oro para ser melhor pai, oro para ser melhor marido, oro para ser melhor pastor, oro para ser melhor, mas senhor, eu tenho espaço, eu quero melhorar, mas uma coisa certa, querido, 15 anos, me diz, um sumiço, uma pilantragem, uma cervego, isso, agora só preciso de uma coisa, ore por mim, me cobre de oração, porque eu nunca quero que isso aconteça, na minha vida, amém queridos, quando vocês orarem, orem por mim, orem a si mesmo, senhor, tem misericórdia do meu pastor, cobre ele com teu sangue, cobre ele com a tua graça, dá ele visão divina, mais e mais senhor, ajuda ele a vencer, não deixa ele cair, não deixa ele se corromper, porque essa oração eu faço, e não escondo de ninguém, senhor, me livra da corrupção, não me deixa corromper nunca, não me deixa corromper nunca senhor, me livra de todo o mal, eu faço essa oração para mim querido, sabe por quê? Porque enquanto eu estiver nesse corpo, eu sou passivo de qualquer coisa, mas, para que eu não caia, eu tenho que ficar de olho aberto, para que ninguém me engane, eu tenho que provar os espíritos, eu tenho que buscar a direção de Deus, eu fujo da imoralidade, eu quero andar em espírito, para que ninguém me engane, segundo querido, como eu já estava falando, 18 bilhões de pessoas morreram, então, o engano, vocês já tem experimentado e visto, rumores de guerra, 18 mil, porém, eles como, desta geração, eles começam a falar mais, eles começam a falar mais, da primeira guerra mundial, confronto, ético, brutais, África, Ásia, Europa, Oriental, Índia, antiga União Soviética, e agora vocês estão vendo, a União Soviética, novamente, perdão, não União Soviética, perdão, a Rússia, agora já está entrando na Ucrânia, já pegou a Cremeia, agora já, pronto, aquilo ali já virou agora, um campo de guerra novamente, novamente, irmãos, matando, irmãos, novamente, se não bastasse, já temos uma outra guerra aí, já temos a outra guerra, Coreia do Norte, com Coreia do Sul, aquele confronto, aquele medo, Irã, o, 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 a, 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 Iraque, aquele, é bomba explodindo toda hora, Afeganistão um barril de pólvora e o que Jesus falou para os seus discípulos sobre isso é necessário olha aqui, é necessário que isso aconteça mas ainda não é o fim o que significa isso? avisos avisos, não é simplesmente mais uma guerra não é mais uma guerra, isso é aviso Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando e tem mais, Jesus está levando ele está voltando está levando a questão é assim, você precisa estar preparado quem leu o jornal não sei se foi ontem ou hoje, um menino de 17 anos morreu de infarto 17 anos morreu de um cara com 17 anos morreu de infarto agora eu fico imaginando esse de 17 anos uns dois dias lendo imagino eu e rapaz ó o Luciano do Vale morreu de infarto não sabia que o número dele era dois dias depois pergunta quem é que está salvo aqui dentro peraí deixa eu mudar a pergunta quem é que está livre disso aqui dentro quem é que está livre disso aqui dentro desde o momento que você se levantou você não está livre nem dormindo você está livre nem viajando Luciano do Vale uma das vozes mais bonita né inclusive ele aprendeu muito comigo você concorda Marilda Marilda é gente boa ele indo de avião narrar o jogo de domingo não era domingo agora saiu do avião para o hospital uma hora depois estava morto não viu nem o resultado do jogo sabe porquê ninguém está livre disso nem eu e nem você por isso querido Jesus está vindo Jesus está levando e ele disse é necessário que isso aconteça mas ainda não é o fim sabe presta atenção nisso olha só Mateus 24 por quanto se levantará nação contra nação reino contra reino haverá fome peste terremoto em vários lugares mas todas essas coisas são princípios de dores olha só princípios de dores sabe e o cumprimento dessa profecia uma delas se deu em 1914 a 1918 quando a Áustria declarou guerra contra a Sérvia em seguida reinos paralelos que chama-se se uniram e foram-se ajuntando a guerra foi chamada a grande guerra foi um olha só juntando-se a guerra 53 milhões de soldados e 13 milhões morreram 13 primeira guerra mundial 13 milhões de soldados morreram você já imaginou isso? aí tu me diz o seguinte eu estou falando agora já do que a gente está tendo nesse momento depois vamos dar continuação aqui esse ainda temos mais Jesus acrescentou fome peste devido a guerra em 1918 deu-se início uma grande epidemia de influência que se esplaneou sobre toda a Europa Canadá Estados Unidos matou mais gente essa peste do que a guerra a peste matou mais gente eu só para você ver eu fui pesquisando gripe olha só olha os sinais de Deus cumprido gripe espanhola de 1910 a 1920 eu disse que havia morto quantas pessoas na guerra em 4 anos? 13 milhões então te prepara em 10 anos a gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas diz é peste gripe asiática 57 58 1 milhão e 500 mil pessoas gripe de Hong Kong 68 69 1 milhão de pessoas sabe e Jesus falou assim vai seguir como guerras rumores de guerra peste fome quantos aqui a gente vê é que quase não aparece na televisão irmãos pessoas morrendo literalmente de fome um dos caras eu acho que ele ganhou alguns prêmios que ele tirou uma foto quem aqui já viu uma criança magérrima e um urubu perto dele o urubu só estava dizendo assim quando ele parar de se mexer eu chego quem já viu essa foto uma criança imagina aquela criança a fome daquela criança e um urubu também comendo pastor Silas falou pastor Wagner cortou meu coração na África o menino veio perguntar para mim se era verdade que a gente comia três vezes por dia se era verdade olha o que que ele ouviu se era verdade que nós comíamos três vezes por dia peste guerra fome depois vem dizer que Jesus não está voltando sem contar que nas décadas no princípio da década de 80 quantas milhares de pessoas foi ceifado pela pela AIDS gripe bovina gripe suína isso tem um da galinha do frango a gripe a do frango não sério morreu mas morreu muita gente nós estamos falando de agora gente nós estamos falando de agora Jesus está voltando alguém se alega com isso diga glória a Jesus tem gente que teve medo de falar glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus que ele viesse hoje glória a Jesus que ele não viesse antes de acabar este culto glória a Jesus porque nós nessa terra como povo de Deus nós não estamos esperando ser rico nós não estamos esperando ser milionário nós não estamos esperando melhorar nós estamos esperando a vinda de Jesus Cristo nossa esperança é a sua vinda é isso que eu queria que você entendesse sim aham e isso isso levou foi muita gente no passado está voltando a dengue a dengue hemorrágica ei o que que mais aí a igreja atenção quem lembra quem lembra daquela peça nós precisávamos até fazê-la de novo quem lembra daquela peça que nós fizemos lá na Dafne e a igreja cega a igreja com a igreja vestida de noiva quem lembra quem estava aqui na época e viu essa peça olha quanta gente não viu e a igreja e o inimigo amarrando e o inimigo atando sabe porquê a igreja está pensando em ficar milionária a igreja está pensando em prosperidade a igreja ei tudo isso é bom eu acho que é bom você ter o que comer você ter o que vestir você ter fartura tudo isso é maravilhoso mas a igreja do Senhor está esperando Jesus Cristo a nossa esperança é a sua vinda a nossa esperança é a sua vinda um dos maiores gino e lindo que eu acho na harpa sagrada é nossa esperança é sua vinda o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar nossa esperança é sua vinda é o rei dos reis o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar está faltando esses hinos está faltando esses hinos eu não vou entrar nem aqui nos méritos tem uns hinos vingativos ultimamente tem uns hinos vingativos Jesus vai cortar a cabeça vai botar para rolar naquele aí tudo o cara quer mais se vingar do que outra coisa eu não vou falar aqui não porque tem muito hin mas pelo amor de Deus nós precisamos atenção igreja olha aqui para mim por favor nós precisamos voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar para Deus cadê aquele amor quando você aceitou Jesus a esperança era Jesus Cristo a vontade era aprender a palavra você queria abraçar todo mundo mas aí você foi crescendo aí foi achando que está ficando maduro e as pensa que ser desconfiado de todo mundo é maduridade que agora ter raiva é maturidade que agora peraí não agora eu conheço mais a palavra querer ficar com raiva é maturidade quando não foi isso que Jesus deixou guerras rumores de guerra posso dar mais uma pinceladinha e quando tem as guerras e os rumores de guerras dentro da igreja irmão contra irmão irmão com raiva de irmão aí o que eu digo cuidado aí eu volto lá no primeiro que Jesus falou cuidado para que ninguém vos engane a tua luta não é contra carne e nem contra sangue para quem não sabe carne é isso aqui essa é a minha carne essa é a minha carne essa é a minha carne agora Jennifer Julie a Rose e meus irmãos biológicos são meu sangue tua família é teu sangue tua esposa é teu sangue teu pai e tua mãe é teu sangue teu marido é teu sangue deixa-me te dizer a tua luta não é contra pai mãe marido esposa não é é contra potestade principado hostes maligna da maldade que opera nas regiões celestiais cuidado que ninguém vos engane porque se ele arrumar um problema dentro da tua casa querido te desarticula guerras e rumores de guerras eu saí lá de fora e eu entrei aqui pra dentro quando você tiver raiva pensa nisso cuidado que ninguém vos engane quando eu se sentir a algeriza de um irmão ou de uma irmã diga cuidado que ninguém vos engane e me permita que mais uma vez talvez pela centésima quadragésima primeira ou oitava não sei mas eu dentro da igreja eu já tive isso eu eu já tive isso graças a Deus não como pastor mas eu já tive lá atrás só me botou em problema só me botou em dívida 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 mesmo dívida sai numa cai noutra cai noutra sai numa sai numa cai noutra e não dava nada nada depois eu fui descobrindo que eu tinha raiva de um casal dentro da igreja e tem mais a culpa era deles a culpa não era minha a culpa era deles a culpa nunca é nossa a culpa sempre é dos outros nunca é nossa e olha eu ia caindo de graça em graça de desgraça em desgraça em dívida em dívida problema em cima de problema irmão contra irmão tomando ceia irmão contra irmão às vezes cantando pregando mas irmão contra irmão e Jesus falou para os seus discípulos cuidado para que ninguém vos engane sabe o que é ninguém? ninguém sabe o que é ninguém? ninguém então querido está te ajudando em alguma coisa querido? está te ajudando o vinho sinal de vinda de Jesus Cristo guerras e rumores de guerra cuidado que ninguém vos engane então meu amado cumprimento está se dando dentro da igreja o cumprimento está se dando dentro do mundo meus amigos meus irmãos meus amados sabe os sinais foram devastadores e agora se nós falarmos de de terremoto querido eu fui contando alguns dele eu eu gosto de sentar e dar uma pesquisada sabe quantos só nos últimos eu contei dez eu contei dez terremotos só dez sabe quantos só em dez terremotos quantas vidas foram ceifadas dois milhões duzentos e seis mil vidas foram ceifadas em dez terremotos só dois milhões duzentos e seis mil pessoas morreram em dez terremotos e o que que está acontecendo sinais da vida de Jesus Cristo lembra que eu falei do teatro o teatro era uma uma pessoa com roupa de noiva e a igreja é a noiva mas com uma venda na cara e ela andando mas com uma venda na cara todo mundo morrendo e a igreja não está nem aí não evangeliza não dá testemunho não sai pra rua não testifica ninguém sabe que tu é crente e a igreja e a igreja com roupa de noiva mas cega sinais da vinda de Jesus Cristo frieza a frieza um dos sinais da vinda de Jesus Cristo frieza querido meu amado cuidado engano grandes sinais e guerra agora ainda assim a bíblia diz em Mateus 24 e 8 é apenas princípios de dores o que? peraí 2 bilhões 206 mil só em 10 18 bilhões de pessoas morreram em guerra tudo bem não as recentes 13 milhões só na primeira guerra mundial sem contar a segunda e é só princípio de dores? é só princípio de dores quantos aqui já foram mãe no bom sentido são mãe tiveram experiência de parto quem aqui já tiveram experiência de parto Deus abençoe Deus abençoe seu filho nasceu na primeira contração era só o princípio é só o princípio e o tsunami é só o princípio e o engraçado daquele tsunami tão interessante que um camarada filmando a onda vindo e o cara assim dentro d'água assim de costas todo mundo que vê fica desesperado e aquilo vindo e ele de costas daqui a pouco levou meu amigo a estação dele deve ter sido uns 5 quilômetros depois do jeito que levou eu vi eu vi um desses últimos devastadores do Japão que teve que deu aquele problema seríssimo nas usinas eles mostraram umas filmagens agora que nunca ninguém tinha visto o cara andando na estrada os carros andando e a água vindo rapaz e aquele desespero e o camarada dando ré para tentar sair fora alguns conseguiram mas outros não tentando ré a água vinha e saia levando tudo mas levou foi muito levava a casa levava tudo mas foi um desastre de uma noite para o dia Jesus para aqueles Jesus levou Jesus levou agora a questão é a seguinte o que que aquelas pessoas a minha preocupação não é elas terem morrido me entenda claro alguém pode dizer porque não foi teu pai tua mãe teu irmão não estou entrando nesse mérito do sentimento eu estou entrando no mérito da salvação como é que eles vão se apresentar diante de Deus ou como eles se apresentaram nós tivemos aqui aperça mãos vazias me dá o final querido aperça mãos vazias pergunta o que que nós vamos apresentar para o Senhor briga ódio raiva pecado coisas escondidas iras contendas ou amizade amor carinho evangelização uma vida devocional de leitura esperando a vinda de Jesus Cristo essa é a minha preocupação o que que eles porque eles não tiveram tempo mais para nada o que vai apresentar diante de Deus o que que você vai apresentar diante de Deus o que que nós vamos apresentar diante de Deus os sinais da vinda de Jesus Cristo estão aí queridos nas portas guerras rumores de guerras peste olha aqui pra mim já basta as guerras que nós temos lá fora não precisamos ter guerras aqui dentro não já basta as pestes que estão lá fora não vale a pena trazer pra dentro da igreja você está esperando nós estamos esperando é Jesus Cristo e precisamos tomar conta de cada um de nós a Bíblia diz examine-se pois o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice ou seja tenha comunhão porque aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo evangelho não é vim só a igreja querido aos domingos evangelho é um estilo de vida salvação é estilo de vida é viver pra Deus cuidado porque ainda eu vou deixar esse esse princípio de dores eu vou deixar pra semana que vem porque ainda não é o fim é só o princípio é as primeiras contrações mamãe é ou não é tem certas mulheres que podem ter 15 20 contrações ou até mais tem aquelas que dizem vão até pro hospital não pode voltar pra casa porque é só o princípio das dores e você tem que ficar em casa esperando ela vem e voltar aí quando começaram a dar com mais frequência é porque tá chegando a hora do parto e a igreja já está sentindo as primeiras contrações da vinda de Jesus Cristo a igreja já está sentindo escuta que eu vou te dizer mais do que nunca mais do que nunca mas pastor é que na década de 50 também disse mas não falava sobre a ciência falava sobre a ciência mas não tinha multiplicação da ciência quando te dizia amém hoje é iPhone 4 4 4S 5 5S agora é o 6 6S e aí podia por quê? não porque e as pessoas já pegam não, não quero mais esse não deixa ah não aquele aqui não quero não esse aqui não tem aquele joguinho eu quero aquele aí vai telefone antigamente era pra comunicação hoje é entretenimento até dentro da igreja camarada não está gostando da do culto vou ver quem curtiu minha foto tem um já está aqui faz de conta que está orando e Jesus está voltando por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem pastor o senhor é a favor do facebook? claro que sou faço isso todo dia é? faço todo dia todo dia eu busco face eu nunca largo o book todo dia eu busco a face do meu senhor e nunca desisto de aprender no seu book eu não largo nem o face e nem o book agora quem só fica de facebook mas não busca o face e nem pega o book é por isso que é entre vós muitos fracos e doentes que muitos que dormem estou ofendendo alguém? estou ensinando alguém? é bíblia? então querido glorifica a Deus que tem pastores ainda que tem coragem de ensinar o que é certo sabe por quê? pastor é para levar vocês para o céu nem tenda levar para o céu ajudá-lo guiá-lo mostrar o caminho e dizer não vai por aqui não vem para cá não vai cuidado porque o pastor conhece o caminho as ovelhas nem sempre por isso que a palavra chama que o pastor o bom pastor dá vida pelas ovelhas meus queridos a partir de semana que vem e eu vou procurar ver se doa até continuação mas eu quero deixar claro e por favor vocês não venham por causa do pastor Wagner venham por causa de Jesus mas semana que vem eu estou indo aos Gideões estou indo a São Paulo e a Salvador aproveitando mas estou vindo para o domingo estou vindo para o domingo de Santa Ceia vou estar aqui mas uma coisa certa querido respeite pastor Wagner mas tu vinha à igreja venha por causa de Jesus venha por causa de Jesus amém então querido qual é o primeiro sinal que ninguém vos engane segundo guerra e rumores de guerra cuidado porque se você está vendo isso acontecendo agora Jesus está muito mais perto do que qualquer uma outra geração que já passou e vai acontecer sabe como é que vai acontecer espero que você não pegue ninguém daqui brincando de trem e estação pulando e voltando pulando e voltando porque um dia o trem da graça vai partir de duas formas Jesus está voltando segundo ele está levando independente dos dois a igreja tem que dizer ora vem Senhor Jesus fecha teus olhos querido pai eu quero te agradecer pelo teu amor quero te agradecer pela tua graça quero te agradecer pelo teu carinho mestre no nome diz Jesus o seu filho eu quero te pedir Senhor tem misericórdia de nós ajuda-nos Senhor a te servir de coração de alma de espírito livra-nos de tudo que não te agrada mestre ajuda aqui para que ninguém nos engane pai nós não queremos viver um evangelho Senhor amado de estar dentro da tua casa Senhor e perdemos o nosso tempo nós queremos ganhar o nosso tempo Senhor buscando a tua palavra buscando o teu reino Senhor tem misericórdia da tua igreja porque nós queremos subir contigo nós queremos subir contigo nós queremos te servir Senhor Senhor cobre-nos com teu sangue da tua graça abençoa teus filhos que estão aqui que vieram nesta noite aprender sobre a tua vida e aprendemos Senhor que haverá muitos que tentarão nos enganar com conversas com doutrinas com heresias Senhor tentando enganar teus filhos tem misericórdia Senhor Senhor quanto mais nós aprendemos menos nós erramos Senhor ensina que a tua palavra Senhor como salvista diz escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti guarda Senhor a tua igreja guarda teus filhos guarda Senhor a tua noiva os que estão aqui os que nos assistem via internet cuidei que ninguém vos engane cuidado para que ninguém vos engane ensina no Senhor a te servir como filhos dignos Senhor porque nós queremos te servir para morar contigo estamos esperando a tua vinda Senhor repreende todo o espírito maligno que queira enganar teus filhos trazendo pratos Senhor trazendo coisas que aparentemente possa ser aparentemente parece que é bom mas é caminho de morte Deus livra teus filhos e filhas livra tua igreja no caminho da morte pai e dá nos discernimento pela tua palavra como nós aprendemos Senhor conhecendo a tua palavra ela nos liberta somos tua noiva estamos esperando a tua vinda Senhor ajuda nos cobre com teu sangue a cada dia da tua graça Senhor e tem misericórdia de nós em nome de Jesus quantos dizem amém Deus te abençoe querido então meus amados estaremos gostaria de avisar que neste sábado próximo sábado agora dia 26 às 5 da tarde haverá haverá a reunião com os diáconos cooperadores diaconisas tá bom 5 da tarde neste sábado se porventura alguém achou uma bolsa tiracolo com alguns livros de música se alguém achou viu guardou em algum lugar era livro do pedrinho tá então se você porventura viu ele está querendo achar uma bolsa tiracolo dele queridos nossa igreja está trabalhando em prol do reino de Deus alicerçando família e nós estamos botando trazendo o primeiro seminário pra toda a família reconstruindo os muros ao redor da nossa casa reconstruindo o muro ao redor blindando a nossa família eu estou falando sabe de que eu estou falando de família pai mãe filhos e filhas maridos esposas primeiro seminário entrada franca 16 de 17 e 18 de maio sexta sábado e domingo com a missionária Célia Alcântara psicóloga e conselheira clínica cristã ela vai falar sobre família queridos ninguém fique de fora uma igreja que se preocupa com a tua casa uma igreja que se preocupa com a tua família dê valor querido dê valor já começa a botar na tua agenda eu não quero saber na noite de sexta de sábado de domingo eu já tenho uma agenda minha família a tua família querido é o teu bem maior é o teu bem maior amém queridos quinta-feira culto da vitória sexta-feira maravilhoso o círculo de oração gostaríamos evangelismo sábado meio-dia é só entrar em contato com presbítero Kevin presbítero Luiz Cessim pra você fazer parte faz alguma coisa faça alguma coisa a maio como já estamos falando vai estar chegando a família do pastor Benhur e vai ser de grande bênção a igreja tem crescido ele vai chegar dia 14 de maio tá ele vai chegar também tá 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 vindo pastor Charles Santana está vindo também pra passar uma temporada aqui também no Canadá já já teve conosco já teve ano passado novamente então ele vai estar passando conosco uma temporada então queridos e queremos recebê-los com carinho tá sim querido é vai ser no final do culto no início isso quinta-feira nós vamos tirar todo o tempo nós temos nós vamos quinta-feira num caso excepcional e eu conto com a presença de todos é um caso excepcional nós vamos estar fazendo o batismo do nosso irmão Adriano quantos dizem amém ele disse pastor eu quero ser batizado nas águas agora o grande problema não é esse é que segundo a medicina provavelmente desde que contaram segundo a medicina ele teria mais ou menos seis semanas de vida então quinta-feira excepcionalmente nós vamos encher vamos já hoje não é isso encher já o tanque aquecer o tanque para batizar a bíblia diz que uma alma vale mais do que muito você pode dar um glória a jesus e um aplauso ao senhor esta igreja valoriza uma alma nós valorizamos eu conto eu contaria com toda a igreja para abraçá-lo isso então nós vamos ver isso por gentileza porque nós queremos o desejo dele é ser batizado nas águas independente do problema ele está preocupado ele chorando falou comigo pastor eu não estou tão preocupado eu estou com paz porque agora eu tenho Jesus olha onde vai a mente em vez de ele imagina 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 nesse momento o que as pessoas fazem some quer se esconder não ele quer ser batizado é isso nosso momento de problema não é para fugir de Deus é para vir para a casa de Deus é para buscar os pés do Senhor amém querido essa igreja olha dá só mais esse um minutinho nós temos o nome dessa igreja como assembleia de Deus Cristo para as nações a igreja da família irmãos toda família tem uns muito mais chegados e o outro não é que seja menos chegado é que não se tem tanta amizade não é verdade mas todos nós somos uma família cuideis para que ninguém vos engane e segunda sai fora da guerra e dos rumores de guerra sai fora sai fora sai fora porque nós não estamos esperando dias melhores nós estamos esperando a vinda de Jesus Cristo amém queridos sim sim a irmã Mária não veio hoje inclusive devemos orar em favor dela ela não estava bem me ligou mas nós estamos nós queremos fazer é sim nós queremos ajudar ao pastor e queria agradecer a Deus ó Deus abençoe vocês que estão nos assistindo via internet que agora tchau tchau